Salve rapaziada, beleza? Tô aqui com uma caixa muito pesada que veio lá da minha terra natal. Pra quem não sabe aí, eu sou pernambucano. A minha terra natal lá é Pernambuco. Eu vim de lá corrido porque eu derrubei dois. Derrubei dois copos de leite na casa da minha avó, né? Que eu já só tinha dois anos quando eu saí de lá, né? De Pernambuco. E quero agradecer aí o nosso amigo lá que eu vou ver o nome dele aqui agora, cara. Que eu esqueci. Essa caixa aqui, ela tá aqui há tanto tempo. Eu não tive tempo de fazer unboxing antes. Graças a Deus aí tá tendo bastante caçada, bastante entrega. Aí eu não tive tempo, cara, de fazer esse unboxing. Eu vou fazer hoje aqui pra... Caramba, mano. Mas eu vou deixar aí o nome dele vai estar aparecendo na tela aí. Obrigado, meu amigo. Valeu aí, meu conterrâneo. Obrigado pela oportunidade. E a gente negociou essas fitas aqui, ó. Ele entrou em contato comigo, né? Falou que tinham as fitas aí pra passar. Eu acho que a história foi essa. Faz tanto tempo que eu já não lembro mais. E a gente negociou aí as fitas. Ele falou que tinha um console também que vai nessas fitas aqui, né? Que aceita essas fitas. Chega de mistério, né? Isso aqui é um lote de fitas de Nintendo 64. Ele falou que tinha um Nintendo 64 também, japonês. Só que, pessoal lá... Tem alguns lugares aí do Brasil que a voltagem padrão é 220, né? A voltagem de eletricidade. Aí na hora que você liga ali, cara... Geralmente o console japonês, ele não é 110, ele é 100 volts. Aí queima que é bonito. Aí você liga o console lá, você só ouve o estralo. Tech? Já era. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele falou que tinha um console também. E ele acabou queimando. E a gente negociou o console também, cara. Peguei também o console aí sem funcionar. Então aqui é um lote de fitas que todas elas vão estar disponíveis pra venda aí, tá? Caso vocês têm interesse em comprar alguma, vai estar aí na descrição aí o WhatsApp, o... Cara, o WhatsApp e tudo que tem direito, né? O WhatsApp e o Instagram. Olha, bem que ele falou. Ele falou que veio com os controles bem novinho. É verdade, hein? Olha, chega a estar cheirando a novo, cara. Esse aqui nem amadureceu ainda. Tá bem conservado mesmo. Temos aí, ó, um controle de Nintendo 64 junto com o controller pack. Controller pack aí é o memory card do Nintendo 64. Aí, pessoal, uma pausa no vídeo também aqui, ó. Só pra agradecer aí os membros do canal, tá bom? Obrigado aí, nerd na geral, que também é um canal, tá? Se inscrevam no canal dele aí. Tadeu Teixeira, Prez Stark, também é um canal. Se inscrevam aí, beleza? Paulo Henrique, DJ Leandro Rocha, Nubi Saibolt, Paula Nunac, Faca Andréia, que é minha irmã, Dixon, Zep Jogando, também é um canal. Se inscrevam aí, tá? Cauê Designer, M Vogel, Sandro Zaki Games, também é um canal. E meu amigo aí, Leandro Joca, também aqui de Itacoa, tá? E quem for canal aqui, eu não falei ainda, me desculpa aí, gente, me corrijam nos comentários, beleza? Então, ó, obrigado aí, galera, pela contribuição aí dos membros, tá? E eu tô com planos aí pra quando chegar uma quantidade aí de membros, a gente começar a fazer sorteio de jogos originais, consoles aí para os membros, beleza? E muito obrigado você também, que contribui com o seu like, o seu comentário aí, o seu compartilhamento, também é muito importante. Valeu mesmo, gente, obrigado aí a todos. Não se chama Memory Card, né? Se chama Controller Pack. Próximo item, ó, mais um controle aí também, bem conservado. Parabéns aí. Veio certinho, do jeito que ele falou, veio, ó. Falou que tava bem conservadinho mesmo e tal, e tá mesmo, ó. Esse aqui, ó, é o vibrador, né? Mais conhecido aí como Humble Pack. É o que vibra o controle do Nintendo 64. Tá aí. Cara, quem tinha um controle que vibrava na época era top demais, né? Era novidade, né? Aí, ó, mais um. Mais um bichinho aí, mais um Controller Pack. Cabo AV Originations. Aí, do Nintendo 64. Esse cabo aqui, tá? Pra quem não conhece, esse cabo aqui, ele serve tanto pro Super Nintendo, Nintendo 64 e GameCube. Ó, veio mais um bichinho aqui, cara. Deixa eu ver o que é esse bichinho aqui, ó. Meu, isso aqui, eu acho que é a parte de baixo aí do Super Nintendo, ó. Ó, veio as pilhinhas até, mano, do Humble Pack. Boa. Manual. Ó o manual japonês aí, do 64 japonês, como é que é? Manual. Panfletos. Que saco. E aqui tá o bichão, ó. Ele falou que tava queimado. Assim, eu conversando já com técnicos, e o pessoal falou que geralmente queima a fonte, né? Mas a possibilidade de queimar o console também, né? Aí não sei se ele tá queimado o console. Eu só queimou a fonte. Olha aí, ó. O Nintendo 64 japonês, ele tem aqui a travinha diferente, ó. Ele não é no canto, ele é mais pro meio aqui, assim, ó. Ó como é que é a fonte aí. Ixi. Tava molhado, mano. Rapaz, o Nintendo 64 veio suado. Lá no Nordeste faz calor, né? Ixi, mano. Tá com cheiro de queimado mesmo, hein? Olha. Tá com cheiro de queimado. Eu gosto desse cheiro. Sabe o que ele faz lembrar esse cheiro aqui? Não sei se vocês tiveram na infância aquelas TVs de turbo. TV de tubo da Sharp. Essas TVs de turbo da Sharp, ela exalava um cheiro, assim, meio de queimadinho, mano. Que é gostoso pra caramba. Pra você sentir esse cheiro, é difícil você encontrar a TV de turbo da Sharp. Então pega uma fita de Neogel AES e sente o cheiro dela. É o mesmo cheiro da bunda da TV da Sharp. Aí, ó. Mais um controle. Cara, tá novinho mesmo, hein? É que isso aqui, ó. Parece que veio lá do Japão, né? Parece não. Veio do Japão, né? Um negócio japonês. Veio do Japão. E lá, você sabe, né? Os caras, eles... Eles têm muito zelo pelas coisas. Cuida mesmo, hein? Tem quem diga que isso aqui foi de uma criança um dia? Não tem quem diga, né? Bom, então acabou aí os itens. Agora a gente vai para os jogos. Aí, ó. Mario Golf. Mario Party 2. Mario Tênis. Mario Tênis é legal, hein? Zelda. Vamos lá. Pokémon. Mais um Pokémon Stadium aí. Cara. Esse aqui, ó. Eu não sei ler inglês, né? Ou japonês. Então, quem sabe ler japonês aí, me dá um toque aí. Esse aqui... Parece lá o Goemon Mystical Ninja, né? Mas esse aqui deve ser uma outra versão dele. É um outro jogo, porque... Eu tenho a versão japonesa e eu sei que não é essa label. Rapaz, esse daqui eu não faço a mínima ideia. O que é também. Aí, ó. De Golf. Golf não. Esse aqui é Baseball. Desculpa. Donkey Kong 64. Japonês. Harry Potter. Japonês. Brincadeira, gente. Esse aqui não é Harry Potter, não. Eu não sei que jogo é esse aqui. Mas parece com Harry Potter. Parece. Mario Kart 64. E Pikachu aí na traseira. Mais um Mario Tênis. Cara, eu não faço a mínima ideia desse aqui qual que é. Mario Stories. Mario Stories. Mais um Mario Golf. Mais um jogo de Baseball. Galera lá do Japão, lá gosta de Baseball, né? Pessoal lá é fã, hein? Kirby. Olha lá atrás aí, ó. Já tem já algo aí, ó. Alguma coisa Baseball, né? Não, futebol americano. Desculpa. Mais um Pokémon. Mario 64. Outro Pokémon Stadium 2. Outro Pokémon. Rapaz, essa fita aqui tá pesada, hein? Eu acho que ela deve ter bateria e tudo. Deve ter save. E deve ter muitas coisas gravadas aqui, porque tá pesada, hein? Deve ter vários saves. Vários Pokémon. Mario Party 2. Yoshi Stories. Pokémon Stadium. Mano, eu esqueci o nome desse gatinho aqui, cara. Tinha até um... Acho que tinha um anime desse carinha aqui, né? Vamos lá. Outro Pokémon. Rapaz. Tá cheio de Pokémon, hein? Nossa, gostei da capa desse jogo aqui. Vou passar a mínima ideia do que é. Mario Party 3. Outro Pokémon. Essa aqui tá mais pesada que a outra. Eu acho que essa aqui deve ter mais Pokémon. Isso aqui... Eu acho que é Didi Kong Racing em japonês. Outro Yoshi Stories aí. Aconselho vocês a conhecerem esse jogo. Muito bom. Eu não tive Nintendo 64. Tava vendo as gameplays desse jogo aqui e eu fiquei com muita vontade de jogar, hein? Outra Mario 64. 1080. Mario Party 3. Pokémon. Bomberman. Bomberman. Bomberman é top, hein? Outra aí, ó. Do Mystical Ninja. Ah, agora aqui sim é o Mystical Ninja. Goemon e Mystical Ninja. Esse aqui eu não sei qual que é não, cara. Ó, mais uma repetida aí desse gatinho feliz. Mario Party 2. Mario 64. Mario Party. Goemon e Mystical Ninja. Mais uma Kirby. Tem uns jogos tops aqui, hein? Mano, eu acho que esse aqui é Smash Bros, tá? Eu não tenho certeza. Tem que confirmar. Eu acho que é Smash Bros. Pokémon. Zelda Majora's Mask. Ah, o primeiro Zelda lá que eu mostrei é Ocarina of Time. Banjo-Kazooie, muito bom. Mario 64. Outra aí que eu acho que é o Didi Kong Racing, tá? Olha aí, ó. Do Mickey... Mickey Kart. Zoeira, eu não sei o nome que é essa fita aqui, não. Zelda Majora's Mask. Mario Stories. Outro Pokémon. Pokémon. Mario Party 3. Pokémon. Mario Party 2. De novo essa aqui que eu acho que é Smash Bros. Eu acho que é Smash Bros. Essa aqui, cara. Ah, tinha que ter, tinha que ter. Tinha que ter Rei Yu Pikachu. Pikachu, se você ver um lote de fita de Nintendo 64 e não ter Rei Yu Pikachu, nem pode se considerar um lote de jogos de Nintendo 64 japoneses, né? Mario Party. Sempre tem essa danada dessa fita aí. Mario Party 3. Mano, mais uma aí de Baseball. Mario 64 e Mario Party. Tá acabando já, hein? Mario 64. Yoshi Stories e mais uma de Baseball. Então, gente. Esse daí foi o vídeo de hoje, ó. Vários joguinhos aí, quem tiver interesse. Ó, eu mando até com... Eu mando até com um jornalzinho de brinde, ó. Pra você aprender aí a se alongar. Olha aí, ó. Que beleza. Vamos se alongar aí, ó. Nossa, tô todo durão, mano. Acho que é melhor ficar com esse jornal pra mim mesmo, pra mim aprender. Cara, olha que legal. Até os jornais de lá, é os desenhinhos, né? Muito bacana. Rapaz. Olha, mais um jornal aqui de lá. Agora aqui, tá parecendo Shenmue, hein? Ó. Parecendo as ruas lá do jogo Shenmue. Caramba, olha. Beleza, gente. Então, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou de algum item aqui? Quer adquirir alguma coisa de Nintendo 64? O link pra contato vai estar na descrição aí. WhatsApp, Instagram e Facebook, beleza? Me sigam lá. E é nóis, gente. Valeu, um forte abraço. E vamos crescer a nossa coleção aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.